É, mano, a Imperial fez o que era praticamente impossível, cara. Eles conseguiram vencer 4 MD3 na sequência e cravaram a vaga no Major, moleque. Cara, que jogo foi ontem, rapaziada? Realmente era pra ser, mano. Fazia tempo que eu não ficava tão empolgado com o jogo de CS que eu fiquei ontem. Mas é o que eu falei no vídeo, mano. É o Fallen e o Faye indo pro Major aqui no Rio, cara. Não tem como não ficar bem. Mas, basicamente, ontem a Imperial precisava ganhar 2 MD3 seguidas pra poder conseguir pro Major e a primeira delas foi contra a Pain. Eles passaram contra a Pain numa série muito apertada. Foi 16x14 no Vertigo e 19x16 no Overpass. E depois eles pegavam a Complex e aí sim valeria a vaga pro Major. A Complex só tava esperando o vencedor de Pain contra o Imperial poder jogar. Então começou, cara. A Imperial na Inferno, eu comentei com vocês que eles simplesmente tinham um TR horrível, horroroso. E quando eles picaram o Inferno, moleque, eu fiquei em choque, cara. Mas acabou que eles conseguiram arrumar o TR deles e fizeram 11 pontos de TR. Então, com essa vantagem, a Imperial conseguiu vencer o pick deles por 16x13. E aí chegou a Nuke, que a Nuke da Complex é bem forte. Eles costumam ir muito bem. Só que a Imperial virou o Half com uma vantagem muito boa, que foi no 9x6, cara. Só que a Complex conseguiu virar, conseguiu fazer o comeback e fechou por 16x11. E aí o último mapa, Overpass. Cara, pelo amor de Deus, mano. Sério mesmo. Tinha que ser, cara. Não adianta, mano. Imagina só a Imperial de Fallen e Free a um mapa de ir pro Meijo. E esse mapa tem que ser, não tinha que ser no OT, cara. Não adianta. A Imperial tinha que ser no OT pra poder eles irem pro Meijo do Rio, mano. Basicamente, a Overpass é um mapa muito apertado. A Imperial tem uma vantagem de TR, mas quando virou a Complexe, buscou. E aí foi pro OT. Mas a Imperial, depois de muitos rounds, conseguiu fechar por 22x20. E cravou a última vaga do Meijo do Rio. E, cara, um destaque pro Cello, rapaziada, moleque. Era realmente a peça que faltava na equipe. Tanto de habilidade, quanto de ânimo pra trazer realmente o hype pra equipe. Era a peça que faltava e encaixou muito bem. Se eu não me engano, no Overpass ontem, ele leitou 40 bonecos, mano. 40 bonecos, cara. Então, mano, muito da hora. Não tem como não ficar feliz pelos caras. Se hoje a gente tem um Meijo no Brasil, a culpa disso é deles. E é pura justiça ter Fallen, Free, Taco e Coldzera no Meijo do Brasil. É puramente justiça, cara. Seria uma puta crocodilagem a gente ter um Meijo sem esses 4 jogadores. Que foram realmente quem ganharam tudo, quem marcaram a era. E quem colocou o Brasil no topo do CS várias vezes. Então, mano, muito da hora de ver isso. Tô muito feliz por eles. Eu vi esse jogo ontem muito nervoso fazer uma cota que não ficava assim com o CS. Mas graças a eles, isso voltou. Então, comenta aí embaixo o que você achou, cara. Qual que é a sua opinião? Qual que é a sua visão sobre isso? Comenta aqui embaixo. Deixa o like e se inscreve, que é muito importante. Mas é isso. Tamo junto. Abraço. E até o próximo vídeo.